Não diga nada porque você correu de mim Não diga nada porque você me deu as costas e depois fugiu de mim Não diga nada pra mim, você disse até logo e me deixou aqui Não diga nada pra mim, que agora é muito tarde e eu não tô ao fim Não diga nada porque eu, então não diga nada porque eu, você não espere nada de mim Não, agora você não vem dizendo não Porque lembrar do nosso caso me dá dor no coração Agora sou eu que tô dizendo não Porque seus gestos e palavras me machucam O coração O coração O coração O coração O coração Machuca o coração Não diga nada porque eu, então... Não diga nada porque eu, você não espere nada de mim Não Agora você não vem dizendo não, porque lembrar do nosso caso me dá dor no coração Agora sou eu que tô dizendo não, porque seus gestos e palavras me machucam O coração O coração O coração Machuca um coração, um coração, um coração